Ah, tirei o pau do canto Ah, meu Deus, é que não, não quebrei o canto Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ixi, meu Deus Tá tão quente Dá assim umas coceirinhas Ah, meu Deus, como vai se esquentar Dá umas coceirinhas terríveis Ai Deixa eu ver como é que tá ficando minha bermuda Ai, tá ficando bonita Bem garbosa Meu Deus do céu Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês É triste, né, mas Zuzu tá Zuzu é uma pessoa triste Mas tá alegre Então, gente, eu tô fazendo uma bermuda Olha que bonita que Zuzu tá fazendo Ai, que coisa linda Que Zuzu fez Olha só Ixi, Maria Ai, meu Deus Ai, gente, que Zuzu fez Então Agora, Zuzu E fui no médico E o médico falou Que Zuzu tá em que emagrecer 20 quilos Zuzu tá com pressão alta Tá gordinha Tá gordinha E o médico falou Aí, né Ai, eu falei pra Dona Cláudia Eu falei pra Dona Cláudia Eu não tô bem Eu preciso trabalhar menos A Dona Cláudia ficou brava Ai, sabe o que ela fez com o Zuzu hoje? Tem um abacaxi Tem um abacaxi pra Zuzu, gente Nem um pedaço de bolo Mas nem um pedacinho, ó Manda a Zuzu comer abacaxi Mas a Zuzu gosta A Zuzu foi A Zuzu foi meu abacaxi Então, gente Hum, tá vendo? Hum Eita O seu Timóteo Não sabe Segura a pipa não Ficar perto de Zuzu, né? O seu Timóteo não sabe Que Zuzu precisa emagrecer Mas agora Zuzu vai malhar Vai malhar os grutos É grutos? É grutos? Eu não sei Vai malhar a poupança O Zuzu vai ter que malhar Gente, pra vocês O braço do Zuzu tá dando tchau O braço do Zuzu dá tchau Então, Zuzu vai ficar bonita, garbosa Assim, bem espeltinha, madrinha Acabou Mas, Zuzu, gente Eu fico pensando assim Será que eu não podia comer uma fatiazinha de bolo? Deu Um pedacinho só Gostoso Docinho Cês querem? Tem pouquinho Gente, Dona Cláudia deu tão pouquinho Vou contar quantas fatias ela deu Uma, duas, seis Vou não colocar o fraco O que tem fatia? Desculpa, pessoal É feio falar de boca cheia Ai, que Zuzu tá com fome Você sabe o que o Zuzu comeu hoje na hora do almoço? Dona Cláudia deu uma colher de arroz, meia de feijão, um monte de pepino, gente. Um monte de pepino e um pedacinho de frango desse tamanhinho. Diz que Cláudia, diz que o Zuzu não pode comer muito. Diz que o Zuzu só pode comer esse aqui, de comida, até parece. O Zuzu tá com fome, na hora do café, o Zuzu precisa de abacaxi pequenininho pra Zuzu ainda. Ai, gente, o Zuzu tá com fome. Tá com fome, eu quero ficar bonita, gargosa. Ai, o Zuzu precisa emagrecer, sei lá. O que tal? Você acha que o Zuzu botar um silicone, ficar mais bonita assim? O que vocês acham do Zuzu? Será que o seu Timóteo vai gostar? Eu não vou casar com o seu Timóteo, vocês vão ver. Ai, meu Deus, olha só, gente, eu tô me sujando toda. Até parece que o Zuzu nunca comeu na vida. Ai, gente, o Zuzu tá triste, sabe? Porque o Zuzu não quer morrer. O Zuzu quer comer. Mas, então, a partir de amanhã, todo dia de amanhã, o Zuzu vai mostrar pra vocês o café da manhã do Zuzu, a caminhada do Zuzu. Quando der, né? Porque às vezes chove muito. Aqui chove muito. Ai, o Zuzu não pode ir na chuva. Ai, gente, me ajuda. Dá um chazinho aí pra Zuzu emagrecer. Assim, um chazinho, um bolinho dente. Um bolinho dente que o Zuzu pode comer emagreça. Não que emagreça, mas o Zuzu me pega. Ai, gente, eu tô tão cansada. Eu vou comer esses negocinhos aqui? Eu tô com fome. Ai, amor. O Zuzu vai terminar de costurar? Porque, gente, eu tô no horário de Dona Cláudia. Dona Cláudia, sai, Zuzu. Corta todas essas bonecas aqui pra fazer. Que vai ser boneca nada, gente. Eu não. Eu vou fazer minha permuda. Bonita, garbosa. Coisa bonita que o Zuzu fez. Ah, Dona Cláudia é muito chata. Dona Cláudia é chata demais, gente. Ela faz tudo com o Timóteo, o quê? É. O Timóteo manda ela dar verdura pra Zuzu. Ah, gente. Deixa eu enrolar minhas coisas. Daqui a pouco eu vou embora. Antes de Dona Cláudia chegar. Até amanhã. Fiquem com Deus.